Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o programa Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje nós vamos falar sobre os próximos atores que vão integrar o universo Marvel nos cinemas. Já começaram as especulações e já começaram as negociações. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, dê uma olhada aqui. Vocês estão vendo que tem um Tony Stark aqui. Um Tony Stark do filme Vingadores Guerra Infinita. É um action figure de luxo que eu montei customizando peça por peça. E eu quero mostrar ele para vocês aqui. Eu vou usar o meu poder Jedi para trazer ele da prateleira para cá. Olha a perfeição dessa figura aqui. Realmente ficou muito parecido com o ator Robert Downey Jr. E o caimento da roupa ficou tudo perfeito. Eu fiz um vídeo detalhado ensinando vocês a como ter esse Tony Stark aqui, que atualmente está sendo vendido no mercado em torno de R$700 a R$1.000. E eu estou pensando em seriamente fazer um novo sorteio com esse Tony Stark aqui. Mas ainda é um projeto que eu estou fazendo, porque como é uma peça cara e vai envolver um investimento financeiro, eu ainda estou pensando em como fazer essa história para funcionar. Só que eu penso em fazer no mesmo padrão. Nós precisamos de inscritos no canal. Nós precisamos de pessoas divulgando o canal, compartilhando os vídeos, comentando, deixando o like, para que o próprio YouTube se encarregue de propagar o vídeo para as pessoas que ainda não conhecem. Então nós contamos muito com a ajuda de vocês para divulgar o canal, para se inscrever, para recomendar o canal para os seus amigos, para que seja possível que a gente consiga confeccionar um novo Tony Stark para sortear para vocês. Então galera, nós perdemos nomes de peso no universo cinematográfico da Marvel após Vingadores Ultimato. O ator Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro, ele não faz mais parte do universo Marvel e agora Marvel precisa reconstruir, fazer o seu novo planejamento, talvez para os próximos 5 ou 10 anos desse universo compartilhado de super-heróis. E muitos rumores já começaram a surgir de quem ocuparia essas posições, ou seja, quem será os próximos milionários do universo Marvel, que é uma posição que qualquer ator gostaria de estar, porque é um projeto a longo prazo. E muitos já começaram a se especular qual ator interpretaria qual personagem. Eu tenho algumas escolhas pessoais aqui, mas eu vou falar muito do que eu tenho visto na internet. Eu acompanho muitos fóruns, muitos sites internacionais de notícias e também acompanho a nossa página aqui. A galera é muito interativa e também traz muitas especulações. Eu acho muito bacana a participação de vocês aqui no canal e na página do Facebook. Mas o nome que mais tem se falado atualmente é do mito. É o Keanu Reeves. Quem será que esse cara vai interpretar no universo Marvel? Não tem nada oficial ainda, mas o próprio Kevin Feige já disse que já vem conversando com um ator e achando uma forma de encaixá-lo no universo de personagens. Então quem será que o Keanu Reeves poderia estar interpretando? Ele poderia fazer tranquilamente o Adam Warlock. Ele poderia fazer também o Cavaleiro da Lua, entre muitos outros personagens, como o Nova, dos Guardiões da Galáxia. E ainda não tem nada definido. Mas vocês podem deixar aqui nos comentários qual é a sua recomendação. Quem o Keanu Reeves poderia estar interpretando nos próximos filmes da Marvel? Deixem nos comentários. Outro ator que vem sendo muito sondado e muito especulado é o The Rock, que atualmente tem um contrato com a DC para interpretar o Adão Negro no próximo filme do Shazam. Mas ele já demonstrou que tem interesse também de fazer um personagem na Marvel. E aí, quem é que ele pode interpretar na Marvel? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião. O Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, também vem sendo sondado para fazer parte do universo Marvel. Inclusive, já tem algumas informações que ele já se reuniu com o diretor de Guardiões da Galáxia, o James Gunn. Então é bem provável que o Mark Hamill venha interpretar um personagem do universo Marvel. Na minha opinião, não poderia ser algum celestial, algum personagem desse universo celestial que é muito amplo na Marvel. E nós temos também todo o universo dos X-Men, do Quarteto Fantástico. Então eu acho que a Marvel não utilizou nem 10% da sua quantidade de personagens. Então tem muitas opções, tem muitos atores e muita coisa para acontecer ainda. Mas o ator Tag Eggerton, acho que esse é o nome dele, o ator que interpretou o Elton John nos cinemas, ele já tem se demonstrado muito interessado também em ingressar no universo Marvel. E ele já falou que queria interpretar o Wolverine. O que vocês acham dele como Wolverine? Eu acho que não é uma opção ruim. Como Wolverine, nós também temos o Scott Eastwood, o filho do Clint Eastwood, que gostaria também de estar interpretando o Wolverine nos cinemas. Mas se não for o Wolverine, ele poderia também estar interpretando outros personagens. A atriz Emma Furman, de Juntos e Misturados, ela já foi creditada em Vingadores Ultimato como a Cassie Lang adulta, filha do Homem-Formiga. E eu acho que ela vai fazer parte dessa nova fase da Marvel. Nós temos também a atriz Catherine Langford, que também foi creditada em Vingadores Ultimato como a filha adulta do Homem de Ferro. E ela provavelmente deve aparecer nas próximas fases da Marvel. Porque são muitas as opções. Tem os novos Vingadores, os jovens Vingadores. Tem a sequência do Doutor Estranho que está por vir, a sequência do Pantera Negra. Então, tem o filme solo do Mestre do Kung Fu, que também vai incluir uma série de personagens desse universo. E as opções são praticamente infinitas. Mas eu quero a opinião de vocês aí, galera. Quais são os atores que vocês gostariam de ver no universo Marvel no cinema e quem eles interpretariam? Deixe aqui nos comentários, porque esse vídeo já está chegando ao fim. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aí, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho